Desprezando toda dor, eu vou a cantar E o calvário ao pecador, sempre apontar Flechas transpassaram-me, a desse grande dor Mas Jesus, minha amor, fez-me vencedor A face adorada de Jesus verei Com a grega amada, no céu estarei Na mansão dourada, e nos vou cantar A Jesus, minha amor, teve que salvar Pode a noite escura ser, doce e vi Jesus Nasca o mundo com poder, brilhará a luz Pode os laços de Satã, todos me cercar Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar A face adorada de Jesus verei Com a grega amada No céu estarei Na mansão dourada, e nos vou cantar A Jesus, minha amor, que me quis salvar Onde estou a contemplar a montanha além Onde a luta, a governar, está Jesus também Que estende a sua mão, sobre nossa fé Se assim, que por fim, estou dela aqui A face adorada, de Jesus verei Com a grega amada, no céu estarei Na mansão dourada, e nos vou cantar A Jesus, minha amor, que me quis salvar Onde as ondas, estou sem luz Quase a perecer Meu piloto Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco guia bem Pertura no mar Sim, Jesus, me contou Vós, os docegrados A face adorada, de Jesus No céu estarei Na mansão dourada, e nos vou cantar A Jesus, minha amor, que me quis salvar A sua igreja faça adorada A sua igreja faça adorada Com a grega amada Aleluia A sua igreja faça adorada, de Jesus A sua igreja faça adorada, de Jesus A sua igreja faça adorada, de Jesus Exaltada, de Jesus Como é bom adorar e bem dizer o nome do Senhor Aleluia A sua igreja faça adorada, de Jesus A sua igreja faça adorada, de Jesus A sua igreja faça adorada, de Jesus Por meus pecados A sua igreja faça adorada, de Jesus 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 Na glória do meu Jesus, ele está Porque ele vive, posso ter no mar Porque ele vive, que morra o mar Mas eu vencer, eu sei que a minha vida Dessa ação de meu Jesus que me está E quando enfim chegar a hora Que a morte eu enfrentarei Sou meu então, sou meu então Querei vitória, querei vitória Verei na glória do meu Jesus que me está Porque Jesus vive, Jesus vive, posso crer Com aquele fim que morreu Eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus Que vivo está, está nas mãos, está nas mãos de meu Jesus Que vivo está Amém 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 Deus, seu filho, Jesus Cristo, para sofrer, para ser moído, para ser destruído por nós Dando aquilo que ele tinha de melhor Por cada um de nós E o mínimo que nós podemos fazer Retribuir a gente não vai conseguir retribuir nunca Mas o mínimo que nós podemos fazer É dar sempre o nosso melhor para Deus É entregar a ele sempre o nosso melhor louvor É aproveitar todo o tempo que nós estivemos com ele Mesmo que seja pouco Para adorá-lo Para exaltá-lo Na beleza da tua santidade E o Evidence Day está acontecendo Esse é o nosso primeiro culto O anúncio E com certeza nós já temos sentido a presença de Deus Nós estamos muito empenhados com a parte da comunicação Para organizar todo esse congresso E uma das partes da organização São essas camisetas lindas, maravilhosas Que vocês estão Por favor, eu não quero O nosso objetivo não é expor ninguém Mas por favor, quem está com as camisetas Se coloque de pé Por gentileza Por gentileza Olha que maravilha Não que vocês estejam mais bonitos que os outros Vocês os outros também estão lindos, maravilhosos Podem se aceitar, por favor Mas essas camisetas Acho que é um orgulho para nós Para cada um de nós Ter um evento nosso Um congresso nosso Com as camisetas Com uma divulgação tão forte Como foi feita Quem aqui estuda na Unifiel Eu tenho certeza que viu alguns cartazes Do Evidence Day na Unifiel Em outras faculdades Eu vi esses cartazes espalhados Por muitos, muitos lugares da nossa cidade Na internet, no Facebook Sei que muitos mandaram também por WhatsApp Isso é muito bom Meus queridos Nós precisamos estar comprados Com os trabalhos que o nosso setor O trabalho não é da sede O ensaio semana passada aconteceu na Viliara E foi uma bênção Vocês sabem disso Mas não é da Viliara É nosso O trabalho é setorial São de todos os jovens e adolescentes do setor De todos os irmãos do nosso setor E nós precisamos abraçá-los E uma das formas de abraçar esse trabalho Adquira a camiseta Ainda tem poucas unidades lá Está sendo uma maravilha Está sendo uma maravilha Um sucesso muito grande Adquira se ainda tiver o seu tamanho Adquira lá Passe Contribua com esse trabalho Como disse Nós teremos muitos outros Evidencideis ainda durante esse ano E nós precisamos ter cada vez mais recursos Irmãos É muito engraçado Às vezes quando a gente entra na igreja Parece que 10 reais vira 100 30 vira 300 E no mundo a gente gasta tanto dinheiro E tão fácil Então por favor Invista Invista No nosso trabalho Invista no trabalho Dos jovens e adolescentes Do nosso setor Encerrando o culto Também nós teremos uma cantina maravilhosa Passe na nossa cantina Dê um sorriso Um abraço Coma um pastel Um morango com chocolate Toma uma Coca-Cola Come um Kit Kat junto com a gente Que vai ser uma bênção Uma bênção A gente gasta tanto dinheiro aí fora Não é verdade? Se a gente sai para comer qualquer lanche Qualquer coisa É 30, 40, 50 Ou até mais Vamos investir no que a gente tem Aqui dentro de casa É uma cidade muito conhecida Porque eu bem sei os pensamentos Que penso de vós Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim Que esperais Porque eu bem sei os pensamentos Que penso de vós Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim Que desejais Meus queridos irmãos Eu quero dizer para você Eu não sei como você entrou aqui Nesta noite Só Deus sabe como está o seu coração Mas eu sabia que Deus Tem os melhores pensamentos Sobre a sua vida Mas alguém pode olhar para você E não dá nada Alguém pode olhar para você Jovem, adolescente E dizer que a porta que você quer Não vai se abrir Mas Deus olha para você Com tanto carinho Não importa o que você fez ontem Não importa o seu passado Importa o agora Para Ele importa o seu coração contrito O seu coração quebrantado Nunca se esqueça disso Deus tem os melhores pensamentos Por cada um de nós Ele pensa em você Como um filho Como uma filha Ele pensa em você E tem logo o amor Carinho Tem compaixão Da sua vida E fique com essa palavra No seu coração Fique com essa palavra No seu coração Não se esqueça O nosso Senhor Ele tem os melhores pensamentos Para cada um de nós Sabe os seus sonhos Deus tem sonhos muito maiores Sabe os seus projetos Ele tem muito maiores Sabe os seus desejos Os de Deus são muito maiores E muito melhores Sabe o nosso desejo O nosso desejo Pastor Ivanildo Deus tem muito maiores E muito melhores Para nos dar Meus queridos Vamos amar esses trabalhos Vamos louvar a Deus E engrandecer a Deus Por esses trabalhos Amém Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Tua presença é real Aqui nesse lugar Tua presença é real Tua presença é real Aqui nesse lugar Tua presença é real Aleluia Aleluia Aqui nesse lugar Então adorarei Então adorarei Então me renderei Totalmente a Ti Então adorarei Então eu louvarei Então me renderei Totalmente a Ti Você pode se colocar de pé Aleluia Aleluia, aleluia Presença do Senhor em nosso meio Não perca esse momento Não perca esse momento Levanta a sua mão Levanta a sua mão Tua presença é real Aqui nesse lugar Tua presença é real Aqui nesse lugar Tua presença é real Aqui nesse lugar Para cá, baixo Eu só consigo adorar o nome dele com a presença dele aqui Só consigo adorar o nome dele, eu só consigo Então adorarei Então eu louvarei Então me renderei Totalmente a ti Aleluia 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 A presença dele continua aqui no nosso meio A presença dele continua aqui no nosso meio Galatas 2, versículo 20 Ele diz assim Aleluia 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 Vamos deixar em evidência Fecha os seus olhos Aleluia 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 Então como tudo é mais fácil, você se apega mais fácil E é muito mais difícil você desapegar disso Porque você tem livre acesso a pegar ele Mas tomamos o primeiro passo Tomamos o primeiro passo quando levantamos as nossas mãos Quando eu e você levantou a mão e falou Senhor, eu estarei com as mãos levantadas Não importa a situação, estarei com as mãos levantadas E Galatas 5, Galatas 5, não precisa abrir Está escrito assim, Galatas 5, versículo 24 E os que são de Cristo, crucificarão a carne com as suas paixões E com concupiscências Renunciar o eu para que ele viva e eu diminua é difícil Quem disse que seria fácil Se até Jesus chegou e falou No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo Estarei com as mãos levantadas para ti Louva, pois tu deste tudo a mim Meu ser a ti Senhor, se rende o que sou É teu Lucas, mas eu não tenho força Você não sabe o que está passando na minha vida, Lucas Você não sabe Você não sabe o quão é difícil para mim Lucas, eu não tenho força Nem para orar, Lucas Você tem noção que nem dobrar o joelho eu consigo na minha casa Às vezes o seu problema é dentro de casa É difícil mesmo Mas hoje eu estava lendo de novo Pensando em tudo que Deus tinha colocado no meu coração Para falar para vocês E o Espírito Santo de Deus, Ele tocou no meu coração Em algo que eu achei demais Eu estava até tomando banho E eu até me empolguei no banho Porque eu fiquei uns tempinhos a mais Porque eu senti a presença de Deus Doido isso, né? Mas quem disse que cristão é certo? É loucão mesmo E aí eu estava e falei Senhor Tem gente lá que não vai ter força nem para levantar, pai O máximo que ele consegue É olhar para o alto e falar Senhor, me ajuda Mas eu não sei se você percebeu Que nós acabamos de levantar as mãos Não é verdade? E quando você levanta as mãos para o Senhor Ah, Ele não te deixa sozinho, não Não te deixa sozinho, não Não te deixa cair, não Ele pega na sua mão E te levanta, te coloca de pé No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Ele venceu esse problema Ele venceu essa luta Ele venceu esse seu problema Que pra você não tem solução Porque você fala Senhor, eu queria ter uma vida melhor pra ti Mas eu não tenho força E eu queria fazer essa oração Fazer essa oração Aquilo que o Senhor me trouxe pra falar com vocês Olha só Que você vai ter a pensão sim Que vai ser difícil sim Mas que Ele está com você Que Ele está com você Eu quero que você preste atenção Que você preste atenção Dizeste que nunca me deixaria Dizeste que a vida me abalaria Dizeste que no mundo eu teria aflição Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Meus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Essa esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura-me 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 as mãos Segura-me as mãos Eu vejo a escuridão da noite Eu vejo a tragédia vindo sobre mim Mesmo assim Mesmo assim Eu descanso Em teus braços de amor Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura-me Segura-me as mãos Eu queria que você se atentasse agora Com o que ele vai falar com você Quero que você sente aí só O choro dura uma noite Mas quando o dia vem o sol As tempestades virão Mas sobre a morte ele venceu Ele venceu Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Desa esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura-me Quando o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor Desa esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura-me Segura-me as mãos Segura-me as mãos E deixar Cristo em evidência E isso nas orações Quem não sabe eu faço oração aqui Eu e o Diego Com o Rogério Fazemos a oração de segunda Quarta e sexta Onze horas E essa semana foi uma semana onde O Espírito Santo de Deus Ele falava com a gente justamente Sobre morrer e deixar ele viver Foi difícil essa semana de orar Porque quando a gente começa a ver tudo isso Nos sentimos envergonhados De dobrar o joelho E falar com Deus Você consegue ver como o diabo é, né? Ele coloca sujeira na sua vida Em um ponto que você mesmo não quer se limpar Ouvi uma vez assim, olha só Quando você tá sujo No escuro Alguém vê sujeira? Eu quero que vocês me respondam Alguém vê sujeira? Agora quem tá sujo quando vai pra luz O que que aparece? A sujeira Se tá difícil orar Ah Lucas, mas eu não me sinto digno Eu erro muito Eu falho muito É porque você tá próximo da luz Acho que você não conseguiu entender Que você tá próximo da luz E eu não sei você Mas eu não quero perder essa oportunidade De tá perto da luz E eu queria pedir pra vocês Fechar os seus olhos Abaixar a cabeça Fechar os seus olhos E você começasse a falar com ele No seu íntimo Você e ele Nesse momento é você e ele Fala com ele Fala com ele nesse momento Chora se for pra chorar Fala que tá difícil pai Tá difícil pai Eu preciso de ajuda Continua falando com ele Continua falando com ele Continua falando com ele Estamos próximo da luz Chora Enquanto eu vou fazer a minha oração aqui Você faz a sua oração aí Mais perto Eu quero estar Meu Deus De ti E dá Que seja a dor Que me une a ti Sempre Sempre Te suplicar Mais perto Mais perto Eu quero estar Mais perto Eu quero estar Meu Deus De ti De ti Eu quero estar Eu quero estar Aleluia 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 Me chute a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar Me chute a melhorar Me chute a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar Me chute a melhorar Meu pai O mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero agora A glória de Deus Eu cansei Eu cansei Já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas Vou me esvaziar Vou mandar embora O que não é seu Me perdoa Me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei Eu não pensei em Cristo Só pensei em mim Me ajudar Me ajudar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Sozinho eu não consigo mais Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar A partir doido somente Que o Senhor Fique em evidência Sobre as nossas vidas E sabermos que isso Gera uma renúncia Porque nem sacrifício é Pelo que o Senhor fez por mim Nem sacrifício é E estamos aqui renunciando O nosso eu E encerramos pedindo a Ti ajuda Porque não temos força Pai Mas sabemos que o Senhor tem força Força pra nos ajudar, Pai Pra nos ajudar, Senhor Aleluia Amém, Senhor Amém Podem sentar Que Deus abençoe a vida de vocês Pra quem não sabe, nós somos a banda SGS Então que Deus continue abençoando a vida de vocês O intuito dessa banda é salvação gerando salvação Uma vez tiramos isso de uma pregação que o Rogério fez Que o intuito da nossa busca de deixar Cristo em evidência É pra que gere salvação Então nas suas orações, lembre da gente Lembre lá da banda SGS pra orar por nós Porque precisamos de vocês Nas orações de vocês Amém Queremos agradecer ali, temos na bateria o André Temos no baixo o Natan, Luquinhas na guitarra André no teclado E temos o Iago, nosso irmão E a primeira vez que está tocando com a gente, meu Deus abençoe E agradecemos a oportunidade Muito obrigado, pastor Deus abençoe a vida de vocês, amém? Graças a Deus Saúdo a santa e amada igreja Com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Como é que é? Amém, queridos? Que benção Estava uma benção aqui agora Pegando fogo Deus derramando um poder tremendo E vocês já acalmou um pouquinho Já sossegaram O fogo precisa arder continuamente sobre o altar Glória a Deus Queridos, nove Capítulo nove E o verso de número seis De segundo Coríntios Os irmãos já sabem O que vamos fazer aqui agora, né? Agora é o momento De adorarmos também ao Senhor Com aquilo que trouxemos Nesta noite Além de louvor Além de glórias e aleluia Chegou o momento Que precisamos fazer Para atender a necessidade De todo esse trabalho Que fazemos Todo o tempo Para o Senhor O capítulo nove E o verso de número seis De segundo Coríntios Nos diz assim E digo isto Que o que semeia pouco Pouco também se fará E o que semeia em abundância Em abundância também se fará Cada um contribua Segundo o proposto No seu coração Não com tristeza Ou por necessidade Porque Deus ama o que dá Como alegria Amém E nesse momento Me fez lembrar Que hoje eu estou aqui Agradeço A minha mãe Porque me ensinou O caminho Em que devia andar E me lembrei Nesta noite De que quando íamos Para a igreja Nós éramos muito pobre Muito pobre mesmo E quando nós íamos Para a igreja A minha mãe arrumava Ali algumas moedinhas Ali de tostão E nos dava Para nós levarmos Para a oferta E eu ficava com vergonha De colocar aquelas Aquelas moedinhas Na salva Porque os garotos Ali Que tinham Uma condição financeira Melhor que a nossa Eles colocavam Nota de papel De um conto E eu só tinha de tostão A moedinha Eu ficava meio Triste Com vergonha De colocar na salva E um dia E um dia Indaguei minha mãe E falei Mas minha mãe Por que a gente Não vai juntando Isso daqui E dar tudo de uma vez A gente troca Por uma nota De papel E dar tudo de uma vez E ela falou assim Não Não se preocupe não O senhor Que abençoa Os seus amigos Que colocam As notas de um conto Ele te abençoa Da mesma maneira Você que coloca A moedinha De um tostão Queridos Minha mãe Sempre me ensinou Assim As vezes faltava Alimento na dispensa E eu não entendia Porque nós tínhamos Que orar De manhã Meio dia e de noite E eu falava Mãe Hoje não dá pra orar Meio dia Não tem alimento Na dispensa E ela Falava Filho Nós adoramos A Deus Em todo o tempo Na bonança Ou nos momentos De escarcez Precisamos adorar Ao senhor Pelo que ele é Não pelo que ele nos dá Mas pelo que ele é Nas nossas vidas Por isso adore ao senhor Nesta noite Com alegria Não daquilo que está Sobrando no seu bolso Mas adore com alegria Não por necessidade Mas porque você sabe Que Deus é poderoso E merece É digno da sua adoração Nesta noite Glórias a Deus Tem uma irmã? A irmã Laís do Quitaúna Já pode Se aproximar aqui Ela vai louvar ao senhor Enquanto esses homens Recolhem os dízimos e ofertas E eu quero Orar com vocês Acompanhando aqui O irmão Alexan Que vai fazer essa oração Jesus querido Abençoa os teus filhos A senhora amada Não deixa voltar Aos vossos celeiros Nem as vossas dispensas Para o alimento Que as vossas dispensas Que as vossas dispensas Eu já ganhei Eu já ganhei E também perdi Eu guardei a fé Lutei o bom Combate sim Vou até o fim Com uma só Certeza que Há um lugar pra mim Lá no céu Sim, eu sei Perto do meu senhor Sentarei Para ouvir A canção Que ele fez pra mim Eu vou pro céu Sim, eu sei Eu voltarei Para o meu jardim Tudo é tão bom Lá no meu jardim Eu guardei a fé Lutei o bom Combate sim É Vou até o fim Com uma só Certeza que Há um lugar pra mim Lá no céu Sim, eu sei Eu sei Muito mais do que sonhei Entre os braços Estarei Para sempre Para sempre Para sempre Entre o lugar Para o lugar pra mim Lá no céu Sim, eu sei Eu sei Perto do meu senhor Sentarei Para ouvir A canção Que ele fez Pra mim Eu vou pro céu Sim, eu sei Sim, eu sei Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Jovens da galeria Também se coloquem em pé Pra louvar o senhor E os que estão aqui atrás Também Por favor Todos fazem parte do grupo Os que estão aqui também Jesus é o centro de tudo o que há Jesus é o centro de tudo o que há O início e o fim Desde a eternidade Tudo é sobre Jesus Jesus Nada mais importa Nada se compara a ti Jesus, tu és o centro E tudo a causa para ti Jesus Jesus é o centro de tudo iluminas Jesus é o centro de tudo o que eu sei Jesus é o centro de tudo o que eu sei Desde o meio em pé Desde o meio em pé Jesus, Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti Jesus, Tu és o Senhor, e toda a boca para Ti E em meu coração, Cristo seja o Teu Todo o meu ser, pode quem Tu és E em meu coração, Cristo seja o Teu Todo o meu ser, pode quem Tu és E em meu coração, Cristo seja o Teu Todo o meu ser, pode quem Tu és Jesus é o centro de Sua igreja Jesus é o centro de Sua igreja Jesus é o centro de Sua igreja Jesus, Jesus, Jesus E em meu coração, Cristo seja o Teu Todo o meu ser, pode quem Tu és E em meu coração, Cristo seja o Teu E em todo o meu ser, pode quem Tu és E em meu coração, Cristo seja o Teu E em todo o meu ser, pode quem Tu és E em meu coração, Cristo seja o Teu Todo o meu ser, pode quem Tu és E em meu coração, Cristo seja o Teu Todo o meu coração, Cristo seja o Teu E em meu coração, Cristo seja o Teu Glória a Deus! Glória a Deus! É o teu sangue, leva-me além A todas as alturas onde ouço a tua voz Fala de tua justiça, pela minha vida Jesus, este é o teu sangue Tua cruz mostra a tua graça Fala do amor do Pai Me prepara para a paz O caminho para ir Onde posso me achegar Somente pelo sangue E nos abra com o pecado E nos dá instauração Nada além do sangue Nada além do sangue E nos dá instauração E nos dá instauração E nos dá instauração E nos dá instauração Nada além do sangue E nos dá instauração Nada além do sangue E nos dá instauração Que nos dá campos como a neve A sermos como o amigo de Deus Nada além do sangue, nada além do sangue de Deus Eu sonho de Deus Eu sonho de Deus Nada além do sangue, nada além do sangue de Deus Eu sonho 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 de Deus Bem dizendo o seu nome Você tem liberdade para adorar a Deus Rasgue o seu coração Busque a Deus com sinceridade O adore em espírito e em verdade Eu sonho de Deus Eu sonho de Deus Nada além do sangue, nada além do sangue de Deus Eu sonho de Deus Eu sonho de Deus Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Eu sou livre, eu sou livre Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Eu sou livre, eu sou livre Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Eu sou livre, eu sou livre Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus 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 vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Uma alegria estar aqui pela primeira vez, na linda Assembleia de Deus em Osasco, pastoreada pelo nosso querido pastor José Amaro, quem nós temos muito respeito, muita consideração e apreço. E para mim estar aqui essa noite é um privilégio muito grande e preciso das vossas orações, não é? Eu falava ao Paulo, Paulo se tornou um amigo, que há sete dias atrás eu saía da faculdade, quando um carro em alta velocidade me fechou e eu caí, desmaiei e quebrei a minha cavícula. Estou aqui com cirurgia, faz sete dias que eu fiz a cirurgia e eu não consegui arrumar ninguém para estar aqui no meu lugar e também honrando o convite que o pastor Ivanildo me fez. Muito obrigado pastor Ivanildo pelo seu carinho, pela confiança, parabéns, está de parabéns esse trabalho, Deus abençoe muito o senhor, pastor Luiz que representa o pastor José Amaro, dá um abraço no nosso pastor, viu? Estive com ele há um mês atrás, no aniversário do pastor Alberto Rezende. Resumindo, irmãos, tive que fazer cirurgia, estou com uma placa aqui do Espinos e para mim pregar hoje aqui é um privilégio, mas também requer muito esforço da minha parte. Portanto, conto com as vossas orações. Não estou contando derrota, que servir a Deus é servir com sacrifício. Tem hora que mesmo doendo, mesmo com dificuldade, nós alçamos as nossas vozes e dizemos, tu és o nosso Redentor e o Senhor cuida de nós e nada nos faltará. Muito obrigado, queridos, que Deus abençoe a todos. Pastor Ivanildo, um presente meu para o senhor, esse livro aqui foi publicado pela Central Gospel, era um sonho que eu tinha, está entre os best sellers da Central Gospel, personagens esquecidos da Bíblia que o doutor Russel Shedd prefaciou, não é? Então eu quero lhe presentear ao senhor, fazendo votos de muito sucesso, viu? Deus abençoe. Agradecer ao Cris que está dirigindo o carro para mim, Cris, Deus te abençoe, viu querido? Aquela pessoa simpática, tem cuidado de mim esses dias, porque o médico proibiu eu de dirigir por 40 dias, não é? Então ele está dirigindo ali o nosso carro. Que Deus abençoe a todos. Queridos, vamos para a palavra de Deus? Sim ou não? Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Deus abençoe os nossos pastores que estão aqui, companheiros de ministério, homens experimentados por Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. É um texto, abre aspas, escondido da Bíblia, que talvez você já leu e não percebeu a profundidade que há nesse texto. Versos 51 e 52. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 14. 12, versos 51 e 52. Quantos acharam? Por favor, digam amém. Glória a Deus. Diz assim, E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o seu corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Vamos ler, independente de vossa tradução, todos juntos, o verso 51 e 52, independente da sua tradução, NVI, ao meio da revista e corrigida, atualizada. Vamos lá, todos juntos, um, dois, três, já. Amém. Eu quero falar essa noite sobre os riscos de se vestir com um lençol. Que riscos nós corremos quando estamos vestidos de um lençol? A cidade de Jerusalém vivia uma das noites mais dramáticas da sua história. Jesus, o Filho de Deus, estava no Getsemane, a sua alma está em agonia, ele sabe que o momento é chegado de entregar a sua vida e dar a sua vida. Ele ora com muita intensidade, a ponto de o doutor Lucas dizer que o seu suor se transformava em gotas de sangue, um fenômeno científico chamado hematitrose. Jesus veio para este momento, em que ele daria a sua vida, nos resgataria, pagaria o preço pela penalidade do pecado. Nós acabamos de cantar que nós somos livres. E se somos livres, é porque Jesus triunfou na cruz do Calvário, quando disse, a sexta palavra na cruz, te telestai, está consumado, está pago, está quitado, a dívida do Marcelo, da Maria, do João. E naquele momento, nós fomos reconciliados com Deus. Naquele momento, o véu do templo se rasgou de alto abaixo. Mortos ressuscitaram. As pedras foram abaladas, porque Jesus triunfou na cruz. Nós estamos aqui essa noite. Então, não precisamos mais de Arca da Aliança. Não precisamos mais de Xofar. Não precisamos mais de Mesuzá. Não precisamos de um templo, muito falado em São Paulo, em que Deus habita lá. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O maior templo do mundo, senhores, não é a mesquita de Hawax, em Jerusalém. Não é a catedral de Notre Dame, na França. Nem a capela de Westminster, na Inglaterra, onde estão os maiores teólogos da igreja. O maior templo do mundo é você. Porque o Espírito de Deus habita em você. Ele mora em você. Ele fala com você. Ele intercede por você. Você sabia que o seu corpo é santuário do Deus vivo? É por isso que Paulo nos diz, glorificai a Deus no vosso corpo. Porque o vosso corpo... Olha que lindo isso, meus irmãos. Nós não temos dimensão da força desta expressão. Porque quando lemos o Antigo Testamento, Deus disse para Moisés, ex do capítulo 25, 9. Moisés, construa o Mishkan, o tabernáculo, para que eu habite no meio do povo. Note que é no meio. Na nova aliança, Deus não apenas está no meio. Deus está dentro de nós. A trindade divina mora em você, jovem. Valorize o seu corpo. O seu corpo não é santuário de droga, de bebida, de cocaína. O seu corpo, Deus, habita nele. O Espírito habita nele. Quem pode glorificar a Deus esta noite e exaltar a Deus por isso? Jesus orava no Getsemane. Quando, de repente, uma turba liderada por Judas vem para prender a Jesus. Os judeus haviam se mancomunado com os romanos para prender a Jesus. Note a cena. Havia uma multidão ali. Foram prender Jesus, o rabi da Galileia. Nesse momento, pastor Ivanil, um jovem tomado por uma curiosidade frívola sai no meio da multidão para ver o espetáculo. Ele quer ver o que está acontecendo. Mas ele não percebeu que ele estava vestido com um lençol. E lençol não é roupa. Diga após mim, lençol não é roupa. E ele, naquele encantamento, vendo a turba, o cavalgar dos cavalos, barulho, tochas acesas, ele diz, eu vou lá ver o espetáculo. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Eu quero louvar a Deus que aqui nessa igreja não há nenhum curioso, querendo saber quem vai pregar, ou querendo saber quem vai cantar. Como se culto dependesse de pregador ou de cantor famoso. Culto não depende de pregador, nem de pastor cinco estrelas. Culto depende de você. É você que apresenta a Deus o seu culto. Aliás, nós precisamos denunciar, pastor Ivanildo, um pecado da igreja evangélica brasileira. Muitas celebridades. Ausência de servos. Gente que pensa que é importante demais, que é grande demais. Que se ele não pregar, não acontece. Se ele não cantar, não acontece. Querido, você não é nada. Eu não sou nada. Grande é ele. Poderoso é ele. Eterno é ele. Sublime é ele. É ele quem faz. É ele quem opera. É ele que salva. É ele que liberta. É ele que transforma. É ele que dá vida. É ele que dá poder. É ele que dá graça. É ele que dá unção. É ele que dá capacidade, habilidade, audácia, pertinácia, coragem, autoridade. Nós estamos aqui por causa dele. O ministério é dele. A igreja é dele. Tudo o que nós somos é para ele. É para ele. E o jovem vai ver o que está acontecendo. Daqui a pouco, ele não se conteve, se infiltra no meio da multidão. Quando de repente alguém vê que ele está indevidamente trajado, arranca-lhe o lençol e ele fica nu. Deixa eu falar uma coisa. Esse jovem é mais que uma estatística. É um símbolo. É símbolo dos seguidores ocasionais de Jesus. É símbolo dos discípulos de plantão. movido por curiosidade, improviso, pressa, inconsequência. Que eu creio que não existe ninguém aqui essa noite dessa maneira. Aí eu vou lá ver o que vai acontecer. Não, aqui não é espetáculo. Isso aqui não é teatro. Isso aqui não é casa de show. Você não veio aqui para arrumar uma namorada. Você veio aqui primeiro para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Então eu quero com você olhar esse jovem. E ver se nessa noite Jesus é evidente na vida de vocês. Vamos analisar e ver a vida desse jovem, tirar lições para nós. Para ver se Jesus de fato é evidente na nossa vida. Ou a gente veio aqui só para sentir um arrepio. Dizer, hum, que gostoso esse culto. Que hino maravilhoso. Mas a pergunta que eu faço para você jovem. Você quer seguir Jesus verdadeiramente? Você quer andar com Jesus verdadeiramente? Ou você abana a mão aqui e diz em espírito, em verdade. E lá na faculdade aquele teu amigo te fala e diz, Ei, você é crente, hein? Você diz, eu, eu não, rapaz. Eu gosto da igreja. É esse moço aqui, ele gostava de Jesus. Mas ele não queria compromisso com Jesus. Essa geração do lençol gosta de Jesus. Gosta do congresso. Gosta da música. Mas a pergunta é, você quer seguir Jesus até o fim? Seja na dor, seja na tristeza, seja na necessidade. Você pode alçar a sua voz com babacuque e dizer, Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vide. E o produto da oliveira minta. Nos corrais não hajam vacas. Está nebuloso, o sol não brilha. Os pássaros não cantam. As flores não exalam o seu amor. O que eu vou fazer? Eu não vou deixar minha igreja. Eu não vou abandonar o meu Deus. O que eu vou fazer? Todavia eu me alegrarei no Senhor. E exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, 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 aleluia. Quem é esse jovem? Se você quiser anotar. Em primeiro lugar, esse jovem é um símbolo daqueles que querem ficar com Jesus. Mas não querem compromisso com Jesus. Moça, você conhece muito bem essa palavra. Quando o rapaz diz assim, vamos ficar. Quem quer ficar, não quer compromisso. Ai, você é linda, você é maravilhosa. Mas não quer compromisso, moça. Sai fora desse mala. Ele é um mala. Você não é sabonete para estar passando de mão em mão. Você é preciosa. Você é amada. Você é um vaso das mãos de Deus. Moça, que ele não quer andar com Jesus. Ele quer ficar. Ele quer ver o espetáculo. Pergunte aí para o seu irmão. Você veio ficar com Jesus hoje? Pergunte para aí. Você veio ficar com Jesus hoje? É a geração que quer ficar com Jesus. Quer as bênçãos de Jesus. Mas não quer a cruz. Não quer a renúncia. Aliás, os púlpitos da igreja evangélica não se fala mais de cruz. Se fala de carro. Se fala de fazenda. Se fala de posição. Eu não vim aqui inventar roda. Eu vim aqui dizer que a cruz ainda é suficiente. O calvário é suficiente. E a geração do ficar. Ei, vamos ficar. E depois a gente vê se vai dar certo. Não vai dar certo. Vamos fazer um teste. Não, você não é piloto de teste para ficar sendo testado ou testada? Então, quando ele se infiltra no meio da multidão. Não é porque ele quer seguir a Jesus. Ele quer ficar. Ele quer desfrutar do ambiente. Eu estou pregando para jovens inteligentes. Ficar com Jesus é muito bom. Mas Jesus não quer que você fique com ele apenas. Jesus quer caminhar do seu lado. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer o seu pastor. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer dar razão a sua vida. Ele quer dar razão a sua existência. Repita após mim. A geração do lençol. Não tem raiz. Não tem. Não tem. É uma geração que não quer profundidade, pastor Ivanildo. O louvor tem que ser light. A oração tem que ser light. Engraçado. A gente fica três horas no Facebook. Com uma pessoa que nós não conhecemos. Com uma pessoa que nós nunca vimos. E a internet é interessante. Porque a internet distancia quem está perto. E aproxima quem está longe. Nós estamos vivendo mais no mundo virtual do que no mundo real. Ficamos duas horas na academia. Eu não sei se vocês vão aguentar ouvir o Marcelo. Eu falei para o Ivanildo. Ele é responsável. Não briguem comigo. Briguem com ele. Que eu falei para ele. Entendeu? Ouvir o Marcelo é coisa séria. Ainda mais doente. Quebrantado. Cheio do Espírito Santo. Que eu estou aqui cheio da graça de Deus. Então não é fácil para me ouvir. Fica três horas no Facebook. Descendo lá. Nunca viu. Não sabe quem é o pai. Não sabe quem é a mãe. E a gente não fica três minutos de joelho. Que dói joelho. Dói a testa. Dói a barriga. Dói tudo. Eu não estou pregando essa noite para a geração do lençol. Eu estou pregando para uma geração que vai mudar Osasco. Vai mudar São Paulo. E aí nós não percebemos porque nós caímos. É o que disse John Stott no seu livro Crer Também a Pensar. Que a igreja brasileira tem cem quilômetros de extensão. Mas cinco centímetros de profundidade. O que ele quis dizer? A gente é grande. As pessoas olham e dizem. Nossa, você é grande. Você é isso. Você é aquilo. E Santo Agostinho diz que a bajulação é a rede invisível de Satanás. Então, cuidado com essas pessoas. Oh, você é o cara. Você é a última bolacha do pacote, querido. Você está a um passo de cair. Ficou difícil dar glória a Deus agora, não é? Nós temos que aprender com o bambu chinês. Diga, bambu chinês. O agricultor planta o bambu chinês. Quatro anos, ninguém vê. Pastor Ivanildo, bambu chinês. Porque ele está crescendo para baixo. Ele está criando raízes. Ele está solidificando. Porque no quinto ano, ele vai chegar a 20 metros de altura. Querido, não seja grande na aparência. Seja grande na profundidade e no conteúdo. A geração do lençol é a geração da superficialidade. Por quê? Porque a gente vive esse negócio. Já viu a síndrome do canal? Quando você está em casa. E essa síndrome vem para a igreja. É por isso que hoje tem igreja. Tudo quanto é tipo. Igreja do amor. Igreja da novena. Igreja que parece uma macumbaria. Você não sabe se está em uma igreja ou dentro de um centro espírita. Igreja dos empresários. Igreja dos fracassados. Tem tudo. Por quê? A pessoa não se adapta ao contexto. Aí fica pulando. 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 E não cria raízes. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você. Quem recebe essa palavra? Ah, eu vou declarar. Todos. Olha, veio esse texto na minha mente. Isaías 33, 6. Todos recebam essa palavra. Não é psicologia de pregador. Haverá estabilidade nos teus tempos. Haverá abundância de salvação. Sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento e o temor do Senhor será o teu maior tesouro, diz o Senhor dos exércitos. Quem pode glorificar ao nome do Senhor? Amém. 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 Então diga assim, eu não estou aqui para ficar com Jesus. Amém. 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 É o hino da Rose Nascimento, não é? Pastor Marcelo, você é tão novo falando de Rose Nascimento. Aquela mulher canta demais. Seguirei. Seguirei. Eu levarei a minha cruz. Ele vai te ajudar. Você não vai ficar prostrado, jovem. Você não é inferior Você é amado Você é amada por Deus E Deus tem um plano a realizar Na sua vida Deus vai te conduzir Em vitória Deus vai te tomar pela tua mão direita Hoje vai lhe dizer Não temas Eu estou contigo Não te assombres Eu sou o teu Deus Eu te ajudo E te sustento com a destra Da minha justiça E eis que envergonhados E confundidos Ficarão todos aqueles Que lutarem contra você Tornar-se eu em nada Porque eu sou o Senhor Teu Deus Que te digo não temas Levante a sua voz e adore Ao nome do Senhor Glória a Deus Glória ao nome do Senhor Jesus Em segundo lugar Para caminharmos Aquele jovem É símbolo Daqueles que preferem O que dá certo Em lugar do que é certo Diga Preferem O que dá certo No lugar Do que é certo Deu certo Deu certo Aparentemente Sair com o lençol Mas eu pergunto É certo Sair com o lençol Isso fala Do pragmatismo Que nós vivemos Está dando certo Escute Não é que tudo Dá dano certo Na sua vida Que Deus está apoiando você Cuidado Às vezes Deus está dando corda Para você Para ver até onde você vai Ah, mas ele está no ABMW E eu estou no Fusquinha É melhor estar no Fusquinha Com integridade Do que andar no ABMW E falar em cidade Quem está entendendo O que Deus está falando aqui Nunca julgue ninguém Pela posição que tem Ou pelo dinheiro que tem Não é? Tem igreja por aí Camarada é grande Empresário Ele entra Na primeira semana Ele é diácono No segundo mês Ele é presbítero No sexto mês Ele é apóstolo Está abrindo igreja Mas é por causa do dinheiro Do camarada Ministério Não é dinheiro Senhores Isso aqui não se compra Isso aqui é chamado É vocação É fidelidade A Deus Aleluia Vamos tirar meus irmãos Os mercenários Do nosso meio Pastor Gesiel Gomes Me disse uma grande verdade Meu filho Só existe estrelas Onde o sol não brilha Porque quando o sol da justiça Está brilhando Não tem estrela Querido Você aqui não é uma estrela Aqui quem brilha É Jesus É a glória É o poder É a honra de Deus Que está na nossa vida E se Deus E se Deus está te abençoando Não fica vaidoso Não fica prepotente Não fica arrogante É Deus que te leva Aos lugares altos É Deus que te projeta É Deus que te exalta Então fale assim Tomar cuidado Com a ética Do momento Vai fazer um exame Lá na motorista Vou pagar Não faz isso Mostra que você é diferente Dá certo? Dá Mas a pergunta que você tem que fazer É certo É certo? É certo? Dá certo fazer um gato net? Dá certo Mas é certo Quem está entendendo O que Deus está falando? Aí nós queremos exigir Que a corrupção saia do Brasil Mas a corrupção está em nós Foi isso que disse Barão de Itararé Se existe Um idiota E um corrupto Presidindo É porque os que elegeram Estão bem representados Nós pregamos integridade E não vivemos integridade Pregamos Bíblia E vivemos de WhatsApp De Instagram Mas não adianta Diga assim A partir de hoje Farei O que é certo Embora Seja rechaçado Mas sou escravo Da minha consciência Terceiro lugar Aquele jovem É símbolo Daqueles que não podem Se defender Diga Aquele jovem É símbolo Daqueles Que não podem Se defender Porque como ele vai se defender Nu Escute isso Quando você anda Em integridade Você não precisa Se defender Deus é a tua Defesa Escute isso Podem plantar Uma calúnia Contra você E mentir No final A máscara Vai cair A verdade Virá A tona Porque Deus Conhece Aqueles Que são Seus E a mentira Não prospera Por muito tempo Estou caminhando Para a conclusão Aquele jovem Aquele jovem É símbolo Ainda Daqueles que Vem a glória De Deus Diga Aquele jovem É símbolo Daqueles Que vem a glória De Deus Mas não manifestam Nas suas vidas Saia daqui A primeira Pergunta Você deve Perguntar Ao seu irmão Qual mensagem O pastor Marcelo Pregou Você sai De congresso Irmão Foi Foco Mistério Mas e a Mensagem Eu não estou aqui Preocupado Se você vai dar Glória a Deus Ou não Eu parei com isso Estou com 36 anos Já tive essa febre De avivalista De fazer movimento No povo De fazer barulho No povo Eu quero é conteúdo Eu quero sair daqui Pastor dizendo Eu preciso melhorar Eu tenho que mudar Eu tenho que respeitar Meu pai Viu moça Você que se acha Dona da sua razão Chegando uma hora Da manhã Em casa Dizendo que é A boa azul Da minha filha Se você quer Ter um casamento Feliz Respeite o papai E a mamãe Para você não chorar Quando ele estiver Lá no cemitério Deus está mandando Dizer para alguém Essa palavra Nós temos que voltar Aos princípios Da palavra De Deus Cheio de razão Aquele jovem Teve uma das experiências Mais magníficas Da vida Pastor Ivanido Qual? Ele estava Diante Do rabi da galiléia Ele estava diante Daquele que fez O mar se aquetar Fez os paralíticos O andar Os mortos Ressuscitar Ele está diante Daquele que Com uma palavra Senhores Para mim Um dos milagres Mais extraordinários Da Bíblia Não é nem a Ressurreição de Lázaro É a cura Dos leprosos Eles gritaram Senhor Tem misericórdia De nós Queremos ser livres Jesus diz Vá ao sacerdote Escute isso Veja o poder Da palavra E diz o texto Quando eles foram Ao sacerdote No meio Do caminho Foram curados Pela palavra De Jesus Quem crê no poder Dessa palavra Que eu estou Criando Deixa eu perguntar Para você Você está vendo A glória Ou você tem glória Na sua vida Que uma coisa Você diz Estou vendo a glória Mas a glória Não pode ser vista A glória Tem que ser vivida Aquele moço Viu a glória Do indigênito Do pai Mas na hora De manifestar Não tinha Jovem Eu quero que você Saia daqui Cheio do espírito Eu não quero saber O seu carro Eu não quero saber Se você é promotor Se você é delegado Se você é magistrado Eu quero que você Saia daqui Cheio do espírito Não apenas Num dia Que a gente vive De evento Eu falo assim Não me chame Para evento Porque evento É evento É evento Passa logo Nós não vivemos De evento Nós não vivemos De congressos Nós não vivemos De dias Nós vivemos Na presença Daquele Que pode De todas as coisas Passou Mas eu estou Fraquinho Não tem problema Vem para o templo Aqui Deus fala Aqui Deus cura Aqui Deus restaura Aqui Deus levanta Aqui Deus toma você Aqui você é animado Aqui a glória de Deus Entra na sua vida E você sai transformado Pelo poder da palavra Eu não sou contra Ir ao monte Mas essa turma Do monte Com todo o respeito É a turma Que quer ver O fogo pegar É interessante Que o mato Pega fogo A sarça Pega fogo E quem tem que pegar fogo Não pega fogo É você Fala para o seu irmão É você que tem que pegar fogo Fala para ele É você A gente ora errado Pastor A gente ora assim Deus manda é fogo E Deus diz O problema não é fogo Marcelo Porque Deus é fogo A sua palavra é como fogo O Espírito batiza com fogo Deus faz dos seus ministros Labaredes de fogo No Pentecoste Veio línguas como de fogo O problema é ter lenha Tem lenha aqui Para pegar fogo Essa noite? Se tiver lenha Para pegar fogo Essa noite A sua vida Nunca mais sairá Da mesma maneira Hernandes Dias Lopes É um grande amigo Pregou aqui esses dias Ele conta Num dos seus livros Sobre o ateu Que nunca foi atraído A igreja Aquela igreja O mesmo culto Tédio Monotomia Mesmice A mesma mensagem O mesmo pregador O mesmo hino Nunca foi atraído A igreja Num belo dia A igreja amanheceu Pegando fogo Pegando fogo Eu não quero saber Eu não quero saber se o seu Terno é Menegu do Zegna Eu não quero saber se você está com a bolsa da Vitor Hugo Ou Maria Ou Maria Renovem Renove em mim Quem está sentindo que Deus está movendo sobre você Você não é fracassado Você não é rejeitado Os seus pais Os seus pais podem ter rejeitado você Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer Bem sei eu os pensamentos que tenho de vós Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal E eu declaro sobre a sua vida Que o diabo perdeu Que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus o Senhor Porque você não está vestido de lençol Você está vestido com a justiça de Cristo Você está vestido com o verso de louvor Vamos ficar de pé na presença do Senhor Quero chamar essa banda linda aqui Para nós cantarmos aquele hino do Antônio Cirilo Olha o que está sentado no trono Eu quero desafiar você jovem Que está vivendo uma vida superficial Você já orou mais O pregador pregava o seu coração ardia Lembra de Jesus com os discípulos do caminho de Abaús Você não notava que quando Ele falava Nosso coração ardia Como está o teu coração hoje aqui? Talvez você entrou aqui vestindo um lençol Você não tem a mesma comunhão Você profetizava, não profetiza mais Você chorava, mas você está tão duro Que um poste consegue ser mais flexível que você Nós precisamos voltar ao primeiro amor Nós precisamos dizer Senhor Eu não quero ser como Marcos Os historiadores dizem que era Marcos esse jovem Tanto que é só Marcos que relata esse episódio Mas Marcos se converteu E é tão lindo que na primeira Da segunda viagem Paulo se apartou De Barnabé por causa de João Marcos Porque ele desistiu Mas no final Segundo Timóteo capítulo 4 Paulo diz Traga-me João Marcos Ele é muito útil para o ministério Ai irmãos Eu sinto algo tão lindo de Deus aqui Pastor Ivanino Quem está sentindo o que eu estou sentindo? Não é psicologia de pregador Não é avivamento produzido pela retórica humana Deus quer te visitar hoje aqui Deus quer te renovar hoje aqui Deus quer dar dons espirituais para você Mais do que aparecer na caras Mais do que aparecer no globo Mais do que aparecer no estado de São Paulo É ser conhecido no céu E temido no inferno Você quer algo novo de Deus? Posso chamar aqui? Você quer algo novo de Deus? Sai aí do seu lugar Vem aqui na frente Você quer algo novo de Deus? Pode cantar queridos Você quer uma renovação de Deus? Você não aguenta mais viver superficialmente Você quer a vida de Deus? Você quer a vida de Deus? Você quer a vida de Deus sobre a sua vida? Chora agora No trono Peça para Deus te visitar Você que já falou em línguas Estou vendo uma cidade tão linda aqui Você que já falou em línguas Aleluia Aleluia Canta, canta, chora Peça para Deus curar sua alma Curar aquele seu namorado Que você não esquece ele Seja amor Peça para Deus curar o seu coração Para você perdoar o seu papai A sua mamãe Aleluia Seja amor Canta, canta, igreja Todos cantem, adorem Quem tem mão, levanta Eu não posso levantar a minha Eu estou cirurgiado Canta do coração Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma seja amor Isso Seja cheio do Espírito agora Fale em línguas agora Adora agora Seja renovado agora Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Aleluia Minha alma seja por ti Quem está sentindo a renovação Quem está sentindo a renovação aí na galeria? Quem está sentindo a renovação aí no fundo? Deixa do seu lençol Quem está sentindo a renovação aí no fundo? Isso Muito jovem chorando aqui na frente Quem está sentindo a renovação aí no fundo? Oh Deus Quebranta-nos na tua presença Batiza com o teu Espírito A glória Seja glória Seja glória Seja glória Seja glória Seja cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Cheio da vida de Deus Olha o vento do avivamento Olha o vento do Espírito soprano Poderoso Deus Poderoso Deus Aleluia Só igreja Olha o mover Olha o mover de Deus Fala em línguas agora Língua que não é aprendida no seu lep Língua que não é aprendida no cultura inglesa Língua que não é aprendida no cultura judaica Língua do céu Língua que não é aprendida no cultura mundial Língua que não é aprendida no universo Ele vai te eu E te foi Oh Deus, oh Deus. Quem está sentindo o que eu estou sentindo? Quem está sentindo o que eu estou sentindo? Levante a voz e adore Levante a voz e glorifique Levante a voz e adore ao Senhor Deus quer te renovar agora Aleluia! 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 Poderoso Deus Olha aí, olha aí o que Deus está fazendo Poderoso Deus Olha aí o que Deus está fazendo Avivamento pela palavra Cura pela palavra Transformação pela palavra Que eu vou ser a voz e adorei Aleluia! Deixa eu fazer uma pergunta Me ajudem por favor Eu sinto que há vidas aqui hoje Que precisam voltar ao Senhor Jesus Eu sinto que há vidas aqui Que precisam entregar a sua vida ao Senhor Jesus Me ajude agora Por favor Quem estava afastado dos caminhos do Senhor E quer voltar hoje Dá um sinal assim com a sua mão Eu sei que há Venha meu filho, venha Venha, você quer voltar para Jesus? Venha, venha Onde estão aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor E querem voltar? Venha Vocês que estão aqui Abram corredor para mim Ou se não voltem para os seus lugares Porque eu não posso deixar De fazer este apelo E voltar ao pastor Ivan Para mim já valeu Uma vida Já é uma fé Sim ou não? Vem meu filho Eu sei que tem mais Eu sei que tem mais Vem Onde está você filho pródigo? Você já cantou Você já pregou Você já evangelizou E hoje você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Aí na galeria Saia correndo Saia Não fique aí Jesus quer te libertar Jesus quer te dar uma vida abundante Vem Eu sei que há mais vidas Vem entregar a sua vida ao Senhor Jesus Talvez você entrou aqui vestido com um lençol Jesus quer que você saia daqui revestido Venha Na galeria aqui do meu lado direito Do meu lado esquerdo Venha Vem Vem para Cristo Venha Vem entregar a sua vida ao Senhor Jesus É Jesus que te salva Buda não te salva Sembraia de Deus não te salva Marcelo Oliveira não te salva Mas Jesus te salva Vem Há mais vidas Vem Vem Onde está você? Saia aí na galeria Saia correndo na galeria Pede para o seu amigo te ajudar Você que está longe dos caminhos do Senhor Aqui do meu lado direito Do meu lado esquerdo Deus me diz que há sete vidas aqui essa noite Deus fala ao meu coração Onde está você? Venha Venha filho pródigo Venha moça Isso Venha Venha Entregar a sua vida ao Senhor Jesus Glória a Deus Onde está você? Venha Eu preciso insistir Porque Deus me diz que há sete vidas aqui Pode chorar? Chora Chora Vem Onde está você? Aqui do meu lado esquerdo Do meu lado direito Você está vivo por um milagre de Deus O diabo anda cirandando para tirar a sua vida Vem Vem para Jesus Vem Nós temos aqui acho que três, quatro vidas Isso Glória a Deus Glória a Deus Vocês não glorificam a Deus aqui não gente? Vocês não glorificam a Deus aqui não? Quanto vale aqui essas vidas? Onde está? Acho que temos quatro vidas aqui Falta mais três Duas vidas estão na galeria Que Deus me mostra você aí Jesus quer te livrar da morte Escute isso Jesus quer te dar um livramento de morte hoje É você e Deus Onde está você? São dois homens Venha correndo Venha correndo Não é Barack Obama Não é Barack Obama que está te chamando Não é Marcelo Crivella Senador da República É Deus É o príncipe da vida que está te chamando Eu quero voltar a Deus Onde está? Duas vidas na galeria E uma vida aqui do meu lado direito Vem É comigo É com você É com você que Jesus está chamando Venha Eu não posso sair daqui sem essas vidas Vem Onde está você? Trinta segundos para você vir São duas vidas na galeria E uma vida aqui Ô meu filho Você está vindo? Deus te abençoe Você está voltando para Jesus? Ou está aceitando? Hã? Está renovando isso aí Aleluia Deus te livrou da morte Meu filho Tem alguém na sua família Que ora por você Por isso que você está vivo Onde está? As tuas vidas na galeria Venha correndo Sou Marcelo Você é louco? Eu sou Por Jesus eu sou louco Onde está a vida aqui do meu lado direito? Jesus quer te dar vitória Venha Dez segundos Para você vir Nove Oito Venha Vem meu filho Vem Cadê o povo da glória a Deus? Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Glorifica a Deus, igreja Eu quero voltar ao primeiro amor Vem de praça Sete Está encerrando Primeiro amor Eu quero voltar a Deus Vem correndo na galeria Vem Não sei porquê Estou incomodado Com aquela galeria Aleluia Quatro Três Onde está você? Dois Um Amém Estou invadindo Por favor querido Ore por essas vidas Deixa eu ver aqui Quantas vidas estão voltando Levante a mão Para me ver Uma Duas Três Quatro Esse Cinco Seis Sete Oito Ih rapaz Eu sou homem de pouca fé Sete Vem oito Há mais alguém? Há? Seu coração está disparado Vem correndo Pastor Pastor Ivanildo O senhor vai orar Depois eu vou falar um minuto Dos meus livros Quem gosta de ler aqui? Quero só ver se você vai passar Lá na banquinha do Marcelo Você não passa Pastor por favor Rapaz que nome bonito Jeremias Aí Paz o senhor Oremos Senhor muito obrigado Pela tua palavra Porque tu és fiel Tu és o mesmo ontem Hoje E eternamente Tchau 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 Tchau